Música Ciclo de palestra foi o que ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Cubatão que contou com a participação de especialistas no assunto sobre a semana de incentivo à adoção entre eles o doutor Carlos Berline presidente da Comissão da Criança e Adolescentes de São Paulo subsede da UAB de Santo Amaro Antes nós não tivéssemos somente um dia dedicado à adoção hoje dia 25 de maio tem uma lei federal que diz que esse é o dia onde se comemora mas no dia da adoção o que é o principal que a gente tem que pensar não é nem tantas crianças que já foram adotadas mas aquelas que estão esperando lá nos abrigos para serem adotadas A doutora Vanessa Mesquita palestrou sobre o tema que deixou muita gente emocionada passo a passo da adoção Na verdade quando eu recebi o convite para a palestra e o tema que já foi me passado foi o passo a passo da adoção então me encaixou profundamente por eu ser uma mãe adotante estar aí presente na lei ao mesmo tempo que é o meu dia a dia como advogada mas principalmente ao que eu passo no convívio dessa adoção A adoção fraudulenta foi o tema da secretária-geral da UAB de Cubatão doutora Arlete Cazuza A adoção fraudulenta na verdade é você conceber a doação através do que é de mecanismo que não tem o regimento na verdade legal você não usa da lei, você não tem um processo judicial você faz as escusas do judiciário você na verdade registra uma criança como se seu filho fosse tanto o pai quanto a mãe A coordenadora do grupo de apoio à adoção de Cubatão Janete Diniz acha super importante essas palestras Sim, totalmente importante, é assim, é da voz é da voz às crianças, da voz aos pretendentes porque não é só a parte legal nós temos corações, nós temos vidas envolvidas Então assim, quando é aberto uma sessão como hoje isso nos deixa com quanto o grupo de adoção extremamente satisfeito ou seja, a gente está cumprindo tentando para nós cumprir o nosso papel Os vereadores Sérgio Calçados, Alessandro Oliveira fizeram questão de estarem presentes e parabenizaram todos os envolvidos na causa assim como o vereador Guilherme do Salão A gente pôde acompanhar um pouco da parte jurídica desse movimento, dos grupos de apoio aos pais e a gente pôde ver também na prática a funcionabilidade de estar adotando aqui as crianças todo o trâmite que passa que é fundamental ter alguns tipos de dispositivos para poder estar direcionando a criança para uma família com bem-estar A gente viu também aí na parte jurídica algumas leis aí nos estados a parte de federação também nacional o congresso ou a parte aqui também municipal O vereador Rodrigo Alemão é o autor da lei que pede para incluir no calendário oficial da cidade a semana de incentivo à doação Perfeito, hoje se comemora a nível nacional o dia da adoção Em nossa cidade temos uma lei desde 2019 de minha autoria para incluir no calendário oficial da cidade uma semana de incentivo à adoção E o Legislativo hoje, através dessa propositura nós realizamos um ciclo de palestras para que venham aqui técnicos da área, advogados também pessoas para dar o testemunho do que enfrentaram em todo o processo de adoção para trazer a conscientização para trazer também o incentivo das pessoas que têm essa pretensão e tenho certeza que o resultado foi muito positivo porque é um tema em que envolve amor é um tema que envolve a construção de uma sociedade a base da sociedade que são as famílias então acredito que essa lei, na prática está sendo muito bem utilizada e o Legislativo está de parabéns por atuar e demonstrar a necessidade da informação que deve ser levada a toda a população referente à adoção E no final do evento, os casais Levi Abreu e Patrícia Aparecida Juliana da Silva e Glauco Elias deram depoimento sobre a adoção E no final do evento 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 E no final do evento